e nessa segunda-feira incrível dia 17 de maio de 2021 eu tenho aqui pra vocês o giro dos melhores pacotes de viagem que estão rolando nesse momento eu tô fazendo praticamente quase todos os dias sobre pacotes de viagem porque é o que tá mais interessante pra você viajar, tá? se você quer viajar barato, eu não tô achando uma solução melhor do que os pacotes de viagem da Hub, tá? a Hub é uma agência que vale a pena você sempre verificar eu não sou patrocinado pra falar por eles mas realmente o preço deles acaba com qualquer concorrência é muito barato e no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote que lançou ontem, na verdade que é o pacote Lisboa, são 7 diários com aéreo, tudo incluso, pessoal, tudo incluso a única coisa que não é incluso é comida e bebida, né? mas apenas R$ 1.999, por se tratar de uma passagem aérea internacional, isso aqui tá de graça, tá? então, fica comigo e roda a vinheta! e se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseares.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções e ofertas de passagens aéreas, pacotes, pra viajar barato sempre, tá bom? além disso, eu tenho um curso completo, milheiro profissional os links estão na descrição do YouTube vale a pena você dar uma olhada, conhecer melhor e aprender a ganhar dinheiro com passagens aéreas e milhas aéreas, ok? dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias, sem faltar nenhum dia é acessar o meu blog que é o descontopassagesearesaéreas, como você pode estar vendo na sua tela, .com.br é nesse blog que eu coloco em tempo real, eu que escrevo, tá, pessoal? todo dia eu tô escrevendo e fica mais fácil, às vezes, você acessar pelo seu smartphone ou pelo computador ao invés de ficar assistindo vídeos todo dia tudo que eu faço no blog, faço também no YouTube e vice-versa, tá bom? hoje a gente vai falar sobre essa incrível promoção aqui, no caso de Lisboa Lisboa, que é uma cidade incrível, vale a pena, com certeza, você sempre verificar, tá? e esse pacote é pra 2022, 2023 os links pra você entrar, é o primeiro link, tá? pra ver todas essas promoções mas os links também estão na descrição do YouTube basicamente, 2022, 2023, 1999, sete diárias saídas do Rio de São Paulo, isso aí é padrão, tá? viagens 1 do 8 de 2022 até 30 do 6 de 2023, tá? a hospedagem tá aí também e pra você comprar, é só você clicar no clique aqui, tá? que você vai cair diretamente na página da Hub e aí é só fazer a compra normalmente não tem erro, Hub confiável tem uma nota boa no reclame aqui não tem o que falar mal dela é realmente uma empresa boa pra você ficar tranquilo e comprar com facilidade, tá? além do pacote de Lisboa, que tá muito bom hoje temos também o pacote Londres, tá? 2022, 2023, sete diárias 2299 reais também, tá bem legal, tá? o link tá aí também, Londres maravilhoso pra você conhecer isso aqui tá de graça também é outra que tá muito barata pessoal, 2299 reais pesquisa aí as passagens aéreas não consegue comprar nem o aéreo, tá? então tá legal, tá? tá um preço muito bom, tá? temos o pacote Cancun Inclusive isso aqui eu não sei porque ainda não acabou ainda 2099 reais, tá de graça também e temos o pacote Santiago também com preço muito bom 799 reais por pessoa 2022, 2023 todos esses preços aqui são por pessoas tem que comprar dois pacotes pra você ir e você e seu parceiro, tá bom? não tem como viajar mais barato que isso aqui eu acho que a oportunidade que você tem de viajar barato economizar dinheiro é comprando um pacote de viagem, tá? e aí já tá tudo esquematizado tá tudo pronto pra você acho que fica uma coisa mais fácil antigamente a gente falava muito que você tinha que programar sua viagem fazer tudo manualmente mas com a chegada da Hub que tudo mudou não tem o que falar não tem como pegar coisas mais baratas que isso aqui que é impossível, tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que eu tenha te ajudado espero que esses destinos tenham aberto a sua cabeça talvez pra um destino novo pra você conhecer uma coisa nova, né? que você não imaginou ainda tenho certeza que esses pacotes aqui vão te ajudar bastante a ter uma ideia de onde ir nas próximas viagens muito obrigado por tudo um forte abraço pra você uma segunda maravilhosa uma semana incrível e a gente se vê amanhã, combinado? até mais! tchau! 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 tchau!